Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito aqui, galera. A gente tá chegando aos 23 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender. Sempre às 11h30 tem o Nerd React e depois disso às 19h tem outro videozinho top bagarai, beleza? Então, dado o recadinho, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta qual rap você quer ver aqui no canal, mano, que a gente vai fazer o react. Comenta aqui. E era isso, mano. Então, hoje a gente tá com o rap do Deidara e Sasori, do Naruto, né, do MHFATVMZ com a produção do Sid, né, mano? Então não tem como dar ruim, mano, não tem como dar ruim. Então deixa muito like, valeu, falou, se lembrando que o primeiro link na descrição vai ser do canal. E já me segue nas redes sociais, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição, é o meu Instagram, mano. Lá eu posto fotinho assim, ia meter com nossa... Eu posto umas fotinho top, mano, então confere lá. Então já chega de enrolação, vamos pra tela de react. E família, só vamos, mano, só vamos. Só vamos ver essa bagaça. Caraca, mano, pesadão, hein? Caraca! Caraca, mano, pesadão, 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 Mano, que doideira, que incrível, gente. Mano, que doideira. Bem, Mizzy! O que é isso? Daí lhe vê com o dedo, era cheio de argila E ela quer dividir do que eu tenho Essa beat que é a senha do cartão Sakura quer enfrentar, mas tem crush Vejo minha gang voando a milhão Ela tá linda, hoje só passa blush Fiz mais um hit de improvisação Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Marionetes Os becos são no fara, agora quase eu fiz de netas Marionetes Tem que me ajude, se o teu caro não é forte, eu faço neta Marionetes Marionetes Caraca Mano, incrível Gente, incrível, mano Tá ligado? Ela quer dividir do que eu tenho O cara também passa a senha, mano É matuê, mano, gorila roxo O cara meteu ali no meio do marionete Mano, rapzinho do Do Deidara Mano, incrível, do Sassori, gente Deixa like pro cara aqui, ó, não esquece ali Primeiro link na descrição vai ser o vídeo, tá A gente comenta lá Nossa, incrível, mano, incrível, só vem Só vamos, ó Enfim, botar a musiquinha aqui Galera, eu achei incrível a parte do MH E depois finalizando com o VMZ Mano do céu, só hit, mano, só hit Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei Comenta, se tu chegou até aqui Comenta gorila roxo, mano Gorila roxo porque tu entendeu A referência do VMZ no Mato E, né Enfim, galera, então Não esquece de se inscrever aqui no canal também Que ajuda demais A gente tá chegando aos 23 mil inscritos Dá aquela força, dá aquela moral Lembrando o vídeo 11.6 de Nerd React Sempre um reactzinho diferente E a 19, um vídeo diferente também Então, gente, deixa muito like Valeu, falouzinho, fui!